Olha só que o juízo da primeira vara da Fazenda Pública deveria eliminar em favor do Estado de Rondônia e proibiu que as associações das esposas de policiais e bombeiros militares façam qualquer ocupação em frente aos prédios da corporação em todo o Estado. A liminar foi deferida em regime de urgência, com decisão publicada hoje no Diário Oficial de Justiça de Rondônia. Na decisão liminar, o juiz José Augusto Alves Martins disse que a conduta de associações, movimentos, organizações sociais ou particulares que buscam a ocupação de prédios públicos a fim de constranger o poder público de forma a promover aumento salarial revela-se contrário ao direito, sob pena de pagamento diário de multa no valor de R$ 10 mil. Em um evento em Ariquemes, no interior do Estado, o governador Marcos Rocha falou sobre o movimento. Nós, inclusive, precisamos lembrar de outros estados que fizeram manifestação e hoje as tropas da polícia militar desses estados ficaram em descrédito. Eles entraram em descrédito, as pessoas não olham mais para eles com o olhar que se olhava antes. Precisamos ter muita sabedoria nesse momento, não deixar sermos levados por pessoas com interesses exclusos, interesses políticos e saber que, com honestidade, com decência, nós vamos fazer o que é justo sim. Então, que Deus nos abençoe, tire as escamas dos olhos, inclusive das pessoas do mal que o usam, porque em todas as forças, em todos os lugares, tem gente do bem e gente do mal. Então, nós precisamos ter sabedoria só em relação a isso. Que Deus abençoe a nossa polícia militar e o corpo de bombeiros militares. Bom, eu sempre digo aqui, em qualquer circunstância, desde que eu impunhei o microfone ou parei diante de uma câmera de televisão, qualquer movimento reivindicatório é legítimo e justo. Acho que ninguém nesse país, ou muitos, muito poucos nesse país, ganham efetivamente o que merecem. Então, reivindicar sempre é possível e sempre é justo. Agora, se há uma decisão judicial nesse momento, decisão judicial não se discute, se cumpre. Agora, nada impede de que eles possam continuar conversando. É isso o que eu imagino que possa continuar acontecendo.